Nossa, durou apenas 7 minutos a resistência do Independente aqui no Vale No fundo do Barmante, como chegou fácil o Galo A bola pro Métio, abriu as pernas, caiu pro Arana Aí a seleção brasileira, cruzou na grande área Hulk chegou e completou o serviço Meteu pro fundo do Barmante, rasteirinho Ramírez, não deu pra você Ramírez, ele entrou, é gol do Galo Mas joga muito, tal do Hulk É gol do Galo aos 7 minutos do primeiro tempo O Galo sai na frente no Equador O Coru tá comendo na Libertadores Galo 1x0 e o detalhe do gol O Alan tocou a bola para o Nacho, que jogou sem ela Abriu as pernas, deixou passar no lado esquerdo Para Guilherme Arana Levantou a cabeça, um cruzamento rasteirinho Ainda contou com a falha do goleiro Ramírez E a bola sobrou no pé de quem? De quem? De Hulk, que apenas escorou para o fundo do gol Já na pequena área O chefia põe na conta do Hulk Galo 1, Belvale 0 E lá vai para o ataque Outra vez o Cruzeiro Para a ponta esquerda Lançamento de Brock Recuada para o Galo Oliveira Recebe pelo círculo central Da cancha avança Devolveu a bola na esquerda Agora tentando para Neto Recebe Neto Cutucou pergobando Entregando na ponta A canhota Vira o jogo outra vez Para o Cruzeiro Insistindo Recuada Bola para Brock Brock do Amira Tentando chegar Voltou o jogo Para a esquerda Tem agora Rodolfo Para frente Também o louvador Pedindo o bola Lançamento Feito Não cumprido Tentando chegar